Foi difícil, mas o Náutico conseguiu superar a cabense por 3 a 1 de virada nos aflitos pela rodada do fim de semana do Pernambucano. E de quebra, ainda voltou a vice-liderança do estadual. Nós entramos a 40 por hora e a cabeça entrou a 120. No intervalo corrigimos essa postura e o time melhorou bastante e deu a volta por cima, jogou um grande segundo tempo com muita determinação. Mas os desafios não param por aí. De ânimo renovado no Campeonato Pernambucano após duas vitórias seguidas, o Timbu embarca para Salvador, onde vai enfrentar o Vitória da Bahia pela Copa do Brasil. Estamos viajando com confiança, sabemos que podemos reverter o placar, depende exclusivamente de nós, mostramos no primeiro jogo que temos condições. O Náutico tem que reverter o placar de 1 a 0, que o Vitória construiu na primeira partida da segunda fase, realizada nos aflitos. E quem pensa que a partida vai ser muito difícil, os jogadores não acham tanto. Não é tão difícil como vocês imaginam. Eu acho que o placar de 1 a 0, ele é um placar tão normal. Eu já tive outra situação nessa mesma competição que reverti e conseguimos ser campeão. A tarefa sendo complicada ou não, os alvirubros sabem que precisam muito da vitória para seguir adiante na Copa do Brasil. E contam com o atacante Bruno Meneghel para fazer os gols. Ele que perdeu várias oportunidades no primeiro confronto com os rubro-negros. Vim já de dois jogos com dois gols, então estou bastante tranquilo. E se tiver oportunidade, vou tentar aproveitar e fazer os gols para ajudar o Náutico. Obrigado. Obrigado.